Música Olá, boa noite. Está no ar o Boletim em Tempo. Os moradores de conjuntos da zona norte de Manaus discutiram hoje em uma audiência da defensoria pública como regularizar a situação fundiária dos terrenos. Em 2009, Henrique comprou um terreno no conjunto Parque das Gaças por 35 mil reais. Mas depois descobriu que tinha sido enganado. Ali edificamos casa, construímos a nossa moradia. Em 2010, houve uma reintegração de posse para mais de 70 imóveis. Foi daí que a gente descobriu que os lotes tinham sido vendidos para mais de uma pessoa. Os moradores do mesmo local onde ele mora e também do Águas Claras participaram dessa audiência pública. É que casos como o do Henrique se tornaram comuns. Atuações e construções de alguns bairros aqui de Manaus foram feitas nessa mesma situação. O problema das ocupações irregulares não perpassa somente pela ocupação pura e simples. Existem também pessoas que foram enganadas através de loteamentos irregulares, o que é muito comum lá naquelas bandas. O objetivo foi regularizar os terrenos que estão nessa situação. No caso do Djalma, ele comprou o lote por 4.500 reais em 1998. Mas o local foi invadido, segundo ele, por um policial militar. Invadiu, fez uma edícula lá, colocou água, luz no nome dele, passou o IPTU para o nome dele, tudo de um direitinho e eu fui pagar o IPTU, não estava mais no meu nome. Eu fui tentar voltar para o meu nome, a prefeitura me pediu até o exame de sangue. Outras audiências públicas serão realizadas do dia 2 a 5 de maio com moradores das demais zonas aqui da capital. O principal objetivo é evitar que essas pessoas sejam despejadas das moradias em futuras reintegrações de posse. Quem tiver problemas relacionados à posse da terra pode procurar a Defensoria Pública do Estado. As obras da rede de drenagem da rua Tapajós, no centro, devem ser estendidas por mais 15 dias. A informação é da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF. Ao todo, são mais de 90 metros de rede de drenagem que são substituídos por uma nova tubulação. Enquanto os trechos entre as ruas Tapajós e Tarumã permanecem interditados, agentes do Manaus Trans devem continuar no local para orientar os motoristas sobre as rotas alternativas. E o Vasco chegou hoje a Manaus. O Cruz Maltino joga domingo contra o Flamengo na Arena da Amazônia. Quem acompanhou o desembarque da equipe tem os detalhes. É a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Márcia. A delegação do Vasco desembarcou agora há pouco em Manaus. O voo chegou no horário previsto às 5 horas da tarde. O saguão do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes estava lotado de torcedores que fizeram questão de vir receber os jogadores do time do coração. Por aqui, a segurança precisou ser reforçada pela polícia militar para evitar tumultos. Nós vimos muitas famílias, crianças com bandeiras e camisas do Vasco. Os jogadores foram simpáticos, pararam para tirar fotos, dar autógrafos. Mas foi tudo muito rápido porque eles seguiam direto para a van que os levou para o hotel. Eu volto com você ao estúdio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo direto da redação. Filiado ao partido PRB há um mês, o deputado federal Silas Câmara assumiu hoje a presidência da executiva regional no Amazonas. A solenidade reuniu membros do diretório em Manaus, deputados, prefeitos, além de líderes religiosos. E a Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira a dona de casa, Érica Lopes, de 19 anos. Ela é suspeita de ocultar o corpo da enteada de três anos, morta no início deste mês. A causa da morte ainda é um mistério para a polícia e o caso segue em investigação pela delegacia especializada em vícios e sequestros. E em esporte, Vasco e Flamengo desembarcam hoje no aeroporto Eduardo Gomes e amanhã farão reconhecimento da arena para o jogo que acontece neste domingo. Essas e outras notícias você acompanha no seu Jornal em Tempo deste sábado. Eu sou Marcia Lasmar e esse foi o Boletim em Tempo. Música 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 Música